Música Olá amigos, eu tenho um no canal 5, muito bom dia, estamos começando por aqui mais um programa Onofre Júnior, Cidadão Consumidor. Hoje dia 30 de dezembro de 2010, quinta-feira, como sempre, direto aqui dos nossos estúdios, direto daqui dos nossos estúdios da TV Ronon, canal 5 SBT. No programa especial de hoje, nós estamos recordando o que de melhor aconteceu durante o ano de 2010. E você irá acompanhar as seguintes matérias aqui no nosso programa. Seu Marcelo Gonçalves reclamava da Queiroz Motos. Ele disse que o rapaz que trabalhava na Queiroz, vendeu para ele uma cosa de consórcio já contemplado. E quando ele foi ver, não era nada disso, era enganação. E nós estivemos lá com ele, você vai acompanhar daqui a pouquinho. Vamos ver também o caso da nossa amiga Tami Sonota. Ela que reclama da 35, comprou um veículo lá e esse veículo entra água para tudo que é lado. Nós estivemos lá e você vai acompanhar também na matéria. E também o caso do Alexandre. Biscoito de Fortaleza com cabelo. Cabelo. Parece cabelo humano. Pelo humano. É o programa Cidadão Consumidor nas ruas de Cuiabá. Nós estamos agora aqui na Isaac Povas, né? Generoso Ponce, próximo à Praça Rachid Jaude. E nós viemos aqui fazer uma visita àquela empresa. Queiroz Motos, consórcio Honda. O que está acontecendo com você, meu amigo? Eu fiz um consórcio ali e paguei a primeira parcela que o vendedor pediu. Aí passou uns dias, uns 15, 20 dias, ligou falando que tinha sido um consórcio contemplado. Se eu interessava na moto, falei que interessava. Aí eu vim aqui, passei para a mão do cara que foi contemplado, 2.350. Aí meu cadastro não foi aprovado e eu pedi para cancelamento do consórcio. Não quis mais. Aí ficou dele pegar o dinheiro para o cara que pegou o dinheiro. Devolveram só 1.500 e mais 200 esses uns dias atrás. E agora falta receber o resto e estão enrolando. Ou seja, você pagou uma parcela de 267. Isso. Deu mais 2.350. Isso. E eles te devolveram apenas até agora 1.700 reais. Isso. Positivo. A diferença então é essa que você está reclamando. Que dá em torno de uns 700, 650 reais. Isso. Vamos verificar o que é que está acontecendo nesse caso. Acompanhe a gente. O pessoal, que bom, né? Trabalhar, a gente procurar e encontrar empresas sérias. E mais uma vez, até nos surpreendeu. Estou aqui com o Ronaldo, que é o gerente do consórcio aqui da Queiroz Motos. Acontece que na época em que foi feita essa negociação com o Marcelo, né? Que foi vendida essa carta de crédito contemplada. Quem tocava aqui era uma outra empresa que era terceirizada da Queiroz, não é isso, Ronaldo? Correto. Era a empresa Aventura Motos. E agora a Queiroz Motos, desde novembro, assumiu novamente esse ponto comercial. Realmente dando uma nova estrutura e procurando realmente tratar o cliente da forma correta. Assim como a Honda cobra da gente também. Bom, o funcionário que fez essa negociação já não está mais na empresa. Ele já foi demitido da empresa, né? Até talvez por essa prática, segundo o Ronaldo. Mas a Queiroz Motos assumiu. Então nós tínhamos aí dois problemas. A entrada que ele havia dado, de 267 reais, essa, o problema a gente vai ter que discutir com a Honda direto, né? O consórcio Honda. Honda, que aí já entra naquela questão, denunciado 109, a devolução, só no final do plano ou não. Está sendo discutido no STJ e tudo mais. Agora, a diferença dos 2.350 que ele deu para os 1.700 apenas que ele recebeu, ou seja, 650. Isso parece que vai ser resolvido, né, Ronaldo? Com certeza. A empresa, ela entende que o cliente não deve ser em momento algum lesado por qualquer negociação que tenha sido feita dentro do prédio da empresa. Com o funcionário vestindo a camisa da empresa. Então a empresa está devolvendo, neste momento, em espécie, o valor para o Sr. Marcelo. Vou te passar aqui as bonzeiras, Marcelo. Vem cá, que ele já vai te passar o dinheiro aí. Olha aí, está aí, confere. Vê se tem 650 reais aí, Marcelo. Vamos ver. Vamos contar. 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 40 e 50. Valeu, Ronaldo. Parabéns, viu, mais uma vez. Transmita aí os nossos parabéns à direção da Queiroz Motos. E não seria diferente. A gente sabia que não seria diferente aqui essa situação. Veja, a gente agradece. Muito obrigado, Marcelo, pela compreensão. Até porque a gente nem tinha conhecimento do fato ocorrido. Você ficou sabendo agora, né? Exato. Mas o nosso intento é realmente resolver os problemas que chegam até nós. A gente fecha essa matéria esperando que outras empresas possam seguir o exemplo aqui da Queiroz Motos. É esse tipo de exemplo que deve ser seguido. E não os outros exemplos que a gente tem visto aí de empresas que sequer recebem a nossa reportagem e tentam ainda atrapalhar a gente de fazer o nosso trabalho. Parabéns, Ronaldo. Parabéns, Marcelo. E com o sentimento de dever cumprido, nós voltamos aí para os nossos estúdios. É mais um caso resolvido aqui no Seu Cidadão Consumidor. Amigos da TV Rondon, do programa Cidadão Consumidor, voltamos a falar nas ruas de Cuiabá. Estamos agora aqui na Fernando Corrêa e viemos aqui a 35, 35 concessionária Volkswagen para Cuiabá. Viemos aqui chamados pela nossa amiga consumidora, a Tani Sonota. Ela que é moradora lá do CPA1, na rua Sorocaba. E ela veio aqui no último dia 21 de setembro, Tani. É, dia 21 de setembro eu vim, comprei um carro zero. De 2009, né, o ano passado. De 2010. De 2009, né. É, 2009. Quando foi no dia 7 de novembro, ele deu um defeito de entrar água nas quatro portas. E constantemente, quando chovia, entrando, eu trazendo o carro, ele sempre me entregando o carro com o mesmo defeito. Toda chuva, se deixar ele na chuva, entra água. Entra água, tem que colocar guarda-chuva nele. Brincadeira. E você trouxe o carro aqui quantas vezes, Tani? Olha, com essa que foi agora, semana passada, que teve essa chuva consecutiva, vários dias, eu trouxe pela décima quinta vez. Quinze vezes? Quinze vezes, e eles não resolveram o meu problema. Mas eles fizeram algum procedimento, trocou alguma peça? Eles falam que troca a borracha do carro, que desempenaram a porta, mas infelizmente nada foi resolvido. Ou seja, eles assumem que as portas estavam empenadas e que as borrachas precisavam ser trocadas. É isso mesmo. Eles desempenaram, eles alegam que desempenaram a porta e que trocaram as borrachas. Isso daí. Mas mesmo com toda essa intervenção, não resolveu? Não resolveram o problema. Um carro zero quilômetro, vocês podem ver nas imagens aí. É um Gol Geração 5, né? O último lançamento da Volkswagen. É o Gol Trend, não é isso? É. Vamos ver aí as fotos, olha só. Vejam as fotos aí. Você pode ver. O amigo Fernando está mostrando. Essa outra fica mais claro aqui, né? No estofamento, no banco do carro, tudo molhado. E também no assoalho. Até o teto molha? Até o teto molha. Está aqui a foto. Quem viu ainda o teto molhado foi o próprio técnico que me falou que talvez a água pode estar entrando pelo teto. Vamos ver se a gente consegue consertar esse seu sonho aí, transformá-lo realmente em sonho, né? Fazer com que eles entendam a necessidade de trocar o carro para a senhora. Vamos entrar com a gente lá. Vamos lá. E aí, pessoal. Depois de uma conversa que nós tivemos com o chefe da oficina, o Renato, né, dona Tânia, e parece que nós chegamos aqui a um ponto comum, né? É um acordo, né? Para ele arrumar mais uma vez o carro. Mais uma vez vai tentar arrumar o carro. Mais uma vez vou dar um voto de confiança para a 35, ver se resolve realmente o meu problema. É porque é o seguinte, apesar de ela ter trazido o carro aqui várias vezes, o artigo 18 estabelece que a empresa, no caso como esse, tem um prazo de até 30 dias para tentar sanar o vício do problema, né, o problema do carro. E somando-se, todas as vezes que ela já trouxe aqui, não deu ainda os 30 dias, né, Tânia? É, não deu os 30 dias. Então eles têm ainda esse prazo, né, tem alguns dias de prazo ainda. Ela vai deixar o carro amanhã, vai pegar um carro em reserva, nas mesmas características, sem custo, né? Sem custo e para que eu fico sem o carro, né? Eles fizeram aqui a promessa de que vão trocar o teto do carro, vão encontrar qual que é o defeito que está causando, fazendo com que essa água entre, né, para dentro do carro. Já trocaram as boachas, as portas, vai ver agora se é no teto o problema. E se for, realmente eles irão trocar. Isso mesmo. Vamos aguardar, eu espero que o problema seja resolvido dessa vez. Ah, então tá, muito obrigado. Nós é que agradecemos pela confiança depositada no nosso trabalho. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Obrigado, nós é que agradecemos. Voltamos então aí para os nossos estúdios. Amigos da TV Rondon, do programa Novo Região do Cidadão Consumidor, voltamos a falar das ruas de Cuiabá e Vargas Grande. Nós estamos agora aqui no Parque Geórgia. Viemos aqui chamados pelo nosso amigo consumidor, o Alexandro. Ele afirma ter ido aos supermercados Comper, da Fernando Correia, há cerca de umas duas semanas atrás. E lá ele comprou essa bolacha aqui. Eu vim logo em cima e deparei com o pelo, logo em cima. Então, a alegação da questão é que existe um pelo. Nós estamos vendo, você pode acompanhar aí também com as imagens fechadas que o Fernando fez, que realmente parece se tratar de um pelo. Um pelo, não sei se... parece um pelo humano. Nós temos aqui, olha, o número do lote a data de fabricação. 19 de nove de 2010. B434, lote 126. Vamos lá então com a gente? Vamos até os supermercados Comper, da Fernando Correia, vamos ver se a gente encontra mais produtos com esse mesmo número de lote. Bem pessoal, nós já estamos aqui no Comper, da Fernando Correia, e queremos agradecer aqui a gerência, ao Tiago, a gerência aqui que nos permitiram gravar. E aqui a gente está tendo, por parte da direção do Comper, uma compreensão nesse sentido. Isso é muito bom, né Alexandro? É com certeza, né? É bom que ele está favorecendo a gente e eles mesmo também. Claro, até se preservando, né? É, com certeza. Vamos lá então com a gente, vamos ver se a gente encontra mais produtos como esse, com esse mesmo prazo de validade. Acompanha a gente aí. E aí pessoal, depois de contarmos com a participação aqui, com a colaboração, na verdade, dos funcionários, né? A gerência aqui do Comper, nos permitindo adentrar a loja, ir lá, filmar, mostrar a prateleira. Infelizmente, Alexandre, nós não encontramos mais nenhuma unidade desse produto. Será que é porque você fez a reclamação junto ao saque deles e eles retiraram o produto? Eu creio que sim. Foi até bom que isso aconteceu, né? Pra não ter mais incômodo pra ninguém mais, né? Ninguém correr mais risco, né? Vamos passar pras autoridades constituídas, passar pra vigilância sanitária, fazer os devidos exames e identificar o que tem nessa bolacha aí. Valeu, então vamos aguardar, então. É ok, então. Obrigado pela confiança, obrigado por nos procurar, tá bom, né, Alexandre? E eu tenho a agradecer também a você pelo apoio que você tá me dando aí pra resolver esse impasse aí. Tenho a agradecer o programa. Esperamos que as autoridades nos respondam, né, que assumam esse caso aí, a vigilância sanitária, faça, como nós já dissemos, as análises desse produto. Vamos aguardar. Voltamos aí pros nossos estúdios. Lamentável. E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência, a sua participação e marcando o nosso encontro para amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, né, sempre ao vivo, direto ali, a partir das 11h15 da manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho